Fala galera, tudo bem com vocês? Filme sobre Mamonas Assassinas, ganha trailer e nova data de estreia. É essa notícia que a gente vai reagir e também vai ver o trailer, né? Vamos curtir aqui. Quem tem mais de 35 anos, talvez, eu tenho 38, curti toda a carreira de Mamonas Assassinas, toda a curta carreira, né? Porque foi uma explosão, subiram do nada o infinito, mas ao mesmo tempo subiram tão rápido que aí, ao mesmo tempo, infelizmente, enfim, né? Quem acredita nisso, né? Mas Deus levou eles lá pra cima, pra perto dele, né? Enfim, vamos reagir à notícia porque esse filme é pra trazer alegria, é pra trazer nostalgia e com certeza o YouTube vai tirar esse vídeo depois porque a gente vai rolar com a música mesmo, né? Vamos cantar junto aí, mas vamos reagir à notícia aqui primeiro. É o portal Jovem Nerd, tá certo? Vamos lá. Filme sobre Mamonas Assassinas, ganha trailer e nova data de estreia. A longa abordará a trajetória da banda que marcou a história da música brasileira na década de 90. Os atores estão impressionantes, né? Tanto olhando aqui atrás que você tá vendo aí. Dá uma olhada aqui atrás, olha só a caracterização, olha só, a gente vai ver no trailer, mas tá impressionante quanto aqui do lado também na notícia, né? Olha a Thumb aqui, cara, o cara é igualzinho o Dinho, pelo amor de Deus. O Dinho aqui e o guitarrista, pelo amor de Deus, estão 100%, tá igualzinho, mas vamos lá, vamos lá. O longa abordará a trajetória e rápida ascensão da divertida banda que marcou a história da música brasileira na década de 90, desde quando ainda era conhecido como Utopia, porque eles tinham uma banda de rock progressivo, tipo de rock sério ali mesmo, e tinha uma banda zoeira, né? Que no caso eram as músicas tocadas pelo Mamonas, e a zoeira é que realmente explodiu com a carreira. Então eram duas bandas diferentes, uma pra zoar e a outra séria, só que a séria não tinha, digamos assim, diferenciais. E a séria, essa aqui que ele tá falando, Utopia. O filme foi gravado na cidade onde viviam os integrantes do Mamonas Azacino, que é Guarulhos, ali na Grande São Paulo, e figurinos originais dos membros também foram usados. E assim, se tem uma coisa que as biografias aqui do Brasil estão fazendo direito, é a parte do figurino, a parte da ambientação e também da escolha de elenco. Isso aí tá, assim, fantástico, tá fantástico. Pelo menos aqui no trailer, né? Na área musical, todas as músicas do Mamonas Assassinos foram regravadas em estúdio, que é interessante. É o cara, né? É a banda mesmo aqui, que tá tocando, né? Eles recriaram o show. Lógico que vai aparecer cenas deles reais ali e cenas da gravação do filme, mas a voz ali, o show tudo, eles fizeram 100%. Eles foram lá e regravaram, colocaram plateia de verdade. Então, assim, sensacional. É, tipo, quem que vai ir, né? Quem que vai ir ver esse filme? É os pais, que provavelmente vão levar os filhos, né? Porque vai falar assim, ó, papai curtia Pelados em Santos e Robocop Gay. Enfim, eu vou pedir pra você que curtiu aí Mamonas Assassinas ou que deixa um comentário se daria pra ter essa banda hoje em dia, né? Hoje em dia que você não pode fazer mais piada com nada, que todo mundo fica magoado por qualquer coisa. Imagina uma música do Robocop Gay. Pelo amor de Deus, né? Porque, óbvio, né? Isso aí é comédia, é piada, mas tem piadas que antigamente funcionavam e hoje, obviamente, não daria certo, na minha opinião. A produção é dirigida por Edson Spinello e tem roteiro assinado por Carlos Lombardi. Já o elenco principal conta com Rui Brissac, Beto Inotto, Renner Freitas, Adriano Tunis e Robson Lima. Os Mamonas Assassinas foram uma banda brasileira de rock que alcançou grande popularidade em 95 graças às suas composições e apresentações únicas. Infelizmente, um acidente aéreo causou a morte em 96. Então, olha que doideira, né? 1996. Ele falou aqui, ó, a banda começou em 1990. Então, 96, 6 anos e aí eles estavam voltando, eles estavam indo ou voltando? Acho que eles estavam voltando do show, o avião caiu, matou todo mundo. Aí teve, na época, ali, galera mostrando na TV os pedaços lá. Enfim, meu Deus do céu, isso aí já é a parte de vamos esquecer, né? Bem, o filme chega aos cinemas em 28 de novembro, 28 de dezembro desse ano e agora vamos para o que interessa, vamos reagir aqui ao trailer. As informações já estão dadas. Já guarda aí na agenda 28 de dezembro. Vamos lá, vamos aqui para a tela, sem enrolação. Vamos que vamos aqui, deixa eu me aumentar para eu curtir. Vamos lá. 1, 2, 3, YouTube não tira esse vídeo. Vamos lá. Vamos lá, olha a galerinha, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou cantar lá. Olha lá, olha lá que legal. Olha lá, mamão assassino. Quem é mamão assassino? O cara é igualzinho, Dinho, pelo amor de Deus. Você me deixa doido. Is very good, is very porreta. Olha lá, e os caras ainda colocando em... Olha lá, meu ginásio é para grandes shows, não é para vocês. Olha lá, a banda está quebrada, eles vão procurar emprego. Olha lá, olha só, olha que legal essa ambientação. Olha lá, olha lá, a banda de rock, rock progressivo. Aí fala, a gente não progrediu nada. Seus cabelos é da hora. Ô, o Robocop gay lá. Meu docinho de coco Tá me deixando louco. Ó, Brasília Amarela. Inclusive, os caras abandonaram, o cara ganhou essa Brasília Amarela num sorteio. Aí abandonaram, aí depois recuperaram ela. E hoje em dia tá com os familiares do Dinho, foi restaurada. Olha que legal. Nossa, dá muita nostalgia. Olha o show de verdade ali que eu falei. Meu chuchuzinho. Pô, não tocou Robocop gay, pô? Que isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Assista aí, assisti umas... Assisti umas 10 vezes. Lembrando, 28 de dezembro de 2023 é a data. Comenta aí abaixo se você tem mais de 35 anos. Se você já ouviu. Toda vez que toca na rádio, às vezes eu dou play no YouTube aqui. Pesquisa aí pra ver os shows que foram, assim, inesquecíveis. Sua banda sensacional, que marcou demais. Me marcou. Comenta aí abaixo se te marcou. Te vejo no próximo vídeo. Até logo. Até logo. Tchau. Tchau.